Alguns senhores que aqui está é capaz de dizer o que é que eu fiz, com o absoluto da segurança, com alguma certeza, levanta a mão. Ninguém sabe. Só eu sei o que é que fiz ou o que deixei de fazer. Só eu. Nem quem investigou, nem quem julgou, nem quem julgou em termos superiores. Eu estou aqui de cara lavada, completamente lavada. Estou aqui com orgulho, porque eu sei aquilo que fiz e o que não fiz. E eu é de ser, é de sempre proclamar-me inocente face a esta injusta condenação que foi alvo. Houve uma moção de censura, sim senhora, foi votada pelos sócios presentes. Vamos fazer as ponderações habituais, aquilo que é necessário, faça isto. E faça aquilo que é também a vontade dos sócios.